Qual foi DJ Nathan? Lança suas pedrada ou não tem essa de mancada não Ela gosta de correr perigo, essa mena se amarra, não lança a escada Ela gosta de sentir prazer quando ela vai pra cama com o cara casado Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar a inteligência vai Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca, toma piroca, na pica, tu sobe, duplica, tu senta vai Toma piroca, na pica, tu sobe, duplica, tu senta vai Ela gosta de correr perigo, essa mena se amarra, não lança a escada Ela gosta de sentir prazer quando ela vai pra cama com o cara casado Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar a inteligência vai E aí mulher, só couro hein, só couro pra gostosa Esse é meu mano DJ Natan, quem tá ligado tá ligado Quem tá passando a etapa do gordão É a tropa do gordão, caralho